Música Então gente, tem aqui o lago Dá pra ver ali Colocar as casas São mais ou menos, gente Umas 5 horas da tarde A temperatura está mais ou menos uns 20 graus 21 graus E eu estou mostrando aqui a vocês O lago de Gansiri De Messina Ele é muito grande E a noite é muito belo mesmo Também o panorama Música 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 Música